Você que tem aí a sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, por favor. Deixa aberto aí. Nós vamos meditar no que está escrito. 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 7. O título diz assim, os filisteus são vencidos. Filisteus, quando você lê na Bíblia, filisteus, eles só podem tipificar o diabo, não tem outra explicação. Os filisteus só podem tipificar, exemplificar os problemas que se levantam, os problemas que surgem, os problemas que aparecem dia após dia na nossa vida. Mas se a Bíblia está dizendo que eles foram vencidos, significa dizer que você pode vencer os filisteus que estão surgindo ou que surgiram na sua vida. Você pode vencer os filisteus que apareceram ou que aparecerem na sua vida. E só tem um jeito de vencer o diabo. Só tem um jeito de vencer no mundo espiritual. Só tem um jeito de vencer a macumba, de vencer a inveja, o feitiço, a praga, a maldição que vem dos antepassados. Só tem um jeito de vencer os problemas crônicos, os problemas espirituais. Eu tenho que estar de mãos dadas com Deus. Eu tenho que estar obedecendo a Deus. Eu tenho que estar praticando a minha fé na palavra de Deus. Eu tenho que estar vivendo segundo a vontade de Deus para que eu possa vencer o diabo. É muito fácil a gente falar, eu quero vencer os filisteus. Eu quero que fulano ora por mim, Beltrano ora por mim, para eu vencer os filisteus. Mas não é a oração do fulano ou do Beltrano que vai me dar a vitória. É a minha decisão de servir a Deus, é a minha fé em Deus, é a minha obediência em Deus que vai me dar a vitória sobre os filisteus. A oração vai interceder e Deus olha e fala, ah, é verdade, ele está obedecendo, então vou dar a vitória. A oração vai interceder, Deus vai olhar e vai falar, ah, realmente ele está obedecendo, realmente ele decidiu obedecer, então deixa eu dar a vitória. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, como que Deus vê a nossa fé? Porque se você sair ali na rua e perguntar para o mendigo se ele tem fé, ele vai dizer muita. Eu só estou aqui porque eu tenho fé, morando na rua e vivo até hoje, porque eu tenho muita fé. Se você pergunta para qualquer pessoa aí fora, ela vai dizer, eu tenho muita fé. Pergunta para você fazer uma experiência, mas que fé é essa que não está trazendo benefícios? Que fé é essa que não está trazendo resultados? E aí quando a gente começa a meditar e analisar como Deus operou no passado, a gente, das duas uma, ou crê que o mesmo Deus que operou no passado vai operar hoje e vai viver essa fé, ou a gente vai achar que Deus mudou. Porque no passado, Deus operava em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas com milagres extraordinários. Para um, para pagar uma dívida, um imposto, ele disse, vai lá e joga o anzol. Mas como que eu vou pescar agora? Se eu estou precisando pagar uma dívida hoje e vou pescar com o anzol? Porque se eu quero pagar uma dívida, então é melhor jogar uma rede e pescar um barco de peixe para vender o peixe e pagar a dívida. Não, não, você vai jogar um anzol. Um anzol, eu vou pegar um peixinho. E um peixinho vai matar só a minha fome, não vai pagar a minha dívida. Não, joga o anzol e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe, tem uma moeda. Essa moeda vai pagar o imposto. Só vou saber se é verdade ou mentira se eu jogar um anzol. Vou lá jogar um anzol. Está lá com a varinha. Primeiro peixe, abriu a boca, olha a moeda. Que pagou o imposto. A conta de pagar a dívida. Tem gente hoje, agora, que porque decide obedecer, que porque decide crer, ainda que pareça absurdo, porque parecia absurdo, onde você viu antes desse episódio, alguém abrir a boca do peixe e ter uma moeda lá de ouro para pagar o imposto. Mas eu só vou saber se funciona ou não se eu obedecer. Jesus falou, faça isso. E foi o dinheiro contado para pagar o imposto. Tem gente hoje que Deus vai dar a conta para ele limpar o nome, a conta para ele pagar o imposto, a conta para ele pagar uma dívida que estava atrasada, a conta para ele se livrar de uma ameaça do agiota que ele está devendo. Para uma outra pessoa, Deus disse o seguinte, e essa última refeição aí? Ah, eu estou fazendo um bolo para o meu filho que está com fome? E ele vai comer e vai morrer depois de fome? Porque não tem mais nada. Não tem mais farinha, não tem mais azeite. O pouquinho que tem vai dar a última refeição, vai dar a última tapioca. Vai dar o último pão. Ele vai comer e depois não tem mais nada para comer. Aí Deus fala, então pega essa última refeição e me dá. Faz primeiro para mim. O profeta falando, faz primeiro para mim, representando Deus. Me dá. Que não vai faltar para o teu filho. Eu só vou saber se é Deus ou não se eu fizer. Reclamar não vai resolver. Xingar não vai resolver. Falar que o profeta, ele não tem coração, não vai resolver. Falar que o profeta está ali para roubar o dinheirinho dela, o pouquinho que sobrou, não vai resolver. Faz primeiro para mim. Mas meu filho está chorando com fome, deixa ele chorar com fome mais um pouco. Faz primeiro para mim, que não vai faltar para ele. O que é isso? Fé. Fé é o quê? Certeza do que eu ainda não recebi. Mas tenho certeza que vou receber. Fé é certeza do que eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou ver. E só vou saber se vai funcionar se eu obedecer. Ela vai e faz primeiro para o profeta. O profeta pega aquele bolo, come. O menino está com fome. Quando ela chega de novo na panela, olha lá na panela. A panela está cheia de farinha. Abre a botija. Está cheia de azeite. A palavra se cumpre quando você crê primeiro. Quando você obedece primeiro. Não é primeiro Deus faz e depois eu obedeço. Não. Primeiro eu obedeço e Deus faz. O céu trabalha com reação. Eu ajo, o céu reage. Eu dou, eu recebo. Eu planto, eu colho. Eu não planto, eu não colho. Eu não dou, eu não recebo. Eu não ajo, o céu não reage. E aí eu fico crente, derrotado. Continuo crente, fracassado. Culpa de Deus? Não, minha. Para uma outra pessoa, o machado, ele estava cortando a árvore, o machado caiu no lago. E ele diz, caramba, era emprestado. E agora? E aí chegou o homem de Deus e diz, caiu aonde? Ah, caiu ali, olha. Aí ele determina, o ferro flutua. Parece que vira exopor. Parece mágica. Mas se tiver que fazer mágica para mudar a vida de alguém, Deus faz também. Se tiver que fazer o ferro flutuar para mudar a vida de alguém, Deus vai fazer. Para tirar a vergonha de alguém, Deus vai fazer. Aí para um povo, quase 3 milhões de pessoas, no deserto, Deus manda abrir a padaria do céu e derrama maná. Pão. Daqui a pouco o povo está enjoado de pão. Queremos carne. Começa a reclamar. Aí Deus diz assim, avisa esse povo, Moisés, que eles não vão comer carne um dia. Porque se comer um dia, vai achar que foi por acaso. Nem dois, nem dez, nem vinte. Eles vão comer 30 dias. Até sair pelos narizes. Até enjoar. Mas como, Moisés falou com Deus, como que o Senhor vai dar carne para quase 3 milhões de pessoas? Como? E ainda Moisés perguntou e sugeriu, o Senhor vai matar todos os rebanhos da terra? O Senhor vai pegar todos os peixes do mar? Porque, faz uma soma comigo, 3 milhões de pessoas, se ele comer carne o dia inteiro, se ele comer um quilo, são 3 milhões de quilos de carne por dia. Vezes, dez dias, são 30 milhões de quilos. Vinte dias, são 60 milhões. São 90 milhões de quilos de carne. Mas aí Moisés perguntou, como que o Senhor vai fazer? E essa é a pergunta que muitos fazem e perdem a bênção. Porque como Deus vai fazer é com Ele, não é comigo. Não me interessa. Mas por que que a gente geralmente pergunta como que Deus vai me dar? Como que Deus vai me honrar? Como que Deus vai abrir essa porta? Como que Deus vai me dar condições de sair dessa causa? Como que Deus vai reverter essa situação? Geralmente a gente pergunta como? Porque a gente não acredita. Porque a gente quer uma garantia de que Deus faz. Aí Deus falou assim para Moisés, ter seia encurtado a minha mão? Deus falou para Moisés, a minha mão encurtou? E olha que Moisés viu agora há pouco no Egito um monte de maravilhas. Viu as dez pragas. Viu a sarsa lá no Monte Sinai. pegando fogo e não se consumia. E ele vai perguntar como? Aí Deus falou, ter seia encurtado a minha mão? Agora mesmo você verá se vai se cumprir ou não a minha palavra. Aí a Bíblia diz que Deus sopra um vento e traz as codornizes da banda do mar. Que codornizes vivem na terra, mas Deus traz, vem voando da banda do mar. o milagre, a resposta sobrenatural de Deus sempre virá por um lado de uma direção que você nem esperava, por alguém que você não imaginava. O milagre virá, a porta virá, o sobrenatural virá por alguém, por uma direção, por um lado que você não imaginava. Como? Deus vai me abençoar. Como? É com Ele. se preocupe em fazer a sua parte. Que Ele fará a dele. E Deus deu carne o mês inteiro. Eu entendo com isso que Deus disse vocês vão comer os 30 dias, que Deus quer abençoar os que creem nele, os fiéis, não um dia na semana, não dois dias no mês, dez dias, não vinte, mas Deus quer abençoar os 30 dias. Deus quer que você tenha fartura em todos os âmbitos de vendas, de contratos, de portas abertas, todos os dias. Mas a pergunta é, será que todos os dias nós estamos dispostos a obedecer? Será que todos os dias nós estamos também dispostos a agir à fé? Aí uma pergunta para a gente entrar aqui em 1 Samuel 7, versículo 7, os filisteus são vencidos. Será que você crê que esse Deus que fez isso que eu acabei de falar no passado é o mesmo que está hoje vivo ou ele mudou? Será que você acredita mesmo que Deus está vivo? Será que você crê mesmo na existência dele? Será que você crê mesmo no poder dele? Porque se você crê, você vai obedecer. E se você vai obedecer, você vai vencer. e não é só obedecer no dízimo, não é só obedecer na oferta, tem gente que nem isso faz, mas não é só obedecer aqui, é obedecer na hora que ele manda jogar o anzol, é obedecer na hora que ele manda jogar a rede, é obedecer na hora que ele manda ir, porque ele te dá uma ideia, te dá uma direção, você não coloca em prática. Ele diz, começa a vender roupa usada mesmo, você já diz, mas não dá, isso não vende, isso, mas você nem tentou, você já está dizendo que não vai dar. Deus dá uma direção, fala com fulano, mas ele já disse que não quer comprar, mas fala de novo, que eu já mudei a mente dele. Aí você fica colocando obstáculo onde era para você obedecer. Você só vai saber se funciona ou não se você obedecer. Você só vai saber se essa direção, esse pensamento, essa intuição é Deus ou não se você colocar em prática. Começa, você sabe fazer bolo, começa a fazer o bolo, faz um bolo, vende, faz outro, vende, daqui a pouco você está abrindo a sua doceria, sua padaria, mas eu comecei. O problema é que você não começa. Sabe o que eu penso que você é? Preguiçoso, desplicente, negligente. Sabe o que eu penso que você é? Preguiçoso. Porque se Deus manda, faça. Mesmo você pensando que vai dar errado, faça, você vai ver que vai dar certo. se Deus fala, faça, mesmo você achando que vai dar errado, faça que vai dar certo. Não é o que você acha, é o que Deus fala. Não é o que você pensa, é o que Deus diz. Já era para a tua vida estar lá na frente. Não está. Porque você fica perguntando como, 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 quando você tinha que agir, quando você tinha que fazer. Deus dá uma direção. você tem um talento, sabe fazer algo, e Deus diz, trabalha com isso. Você nem começou, você já diz, isso aqui não dá dinheiro. Mas quem falou que é isso aí que vai trazer a prosperidade que você sonha? É só o começo. Daquilo ali, Deus vai trazer a existência que não existe. Eu estou vendendo bolo de porta em porta, e ali Deus usa uma pessoa para abrir uma porta. Eu estou, coloquei uma, uma mesa ali na calçada, coloquei uma garrafa de café, pão de queijo. Quem disse que é isso que vai me enriquecer? Mas ele mandou, eu estou desempregado, sem fazer nada em casa. Eu vou pegar o pão de queijo, a garrafa de café, vou botar aqui. Vou vender cinco reais, dá alguma coisa, nada. Mas daquilo ali, porque Deus está vendo, porque Deus está vendo a minha disposição, a minha vontade de vencer. passa uma pessoa que nem vai comprar o pão de queijo. Vem cá, você não quer trabalhar lá na minha empresa, não? Lá na minha padaria? Ah, eu quero. Aí comecei, já arrumei um emprego, ó. Mas eu mandei currículo para a cidade inteira, ninguém me chamou. Eu botei um pãozinho de queijo na frente da minha casa, uma pessoa passou e já me deu emprego. Dali, daqui a pouco eu abro a minha empresa. Mas eu começo, eu tenho que estar disposto a obedecer. Se você esperar acontecer, não vai acontecer nada, você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer. Você tem que colocar em prática. Senão, não acontece. São nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados. Estou sendo fiel, estou sendo dizimista, estou fazendo voto. Aí Deus dá uma intuição, eu vou fazer. A mesma pessoa que às vezes está sendo fiel, dizimista, fazendo voto, ela diz assim, Deus não me responde. E Deus já respondeu, ó, faz tempo. Deus já falou, já deu a direção, faz tempo. E ela não botou em prática. Porque Deus não deve nada para ninguém. O altar nunca ficou devendo e nunca vai ficar. Mas por que que eu estou sendo dizimista? Estou sendo ofertante? Estou fazendo voto? Estou vindo na igreja? E Deus não me respondeu. Quem falou? Tem gente que Deus já respondeu faz tempo. Duvido Deus dever alguma coisa para alguém. Deus já te respondeu, você que não ouve. Você que acha que aquela resposta não é a que você esperava. Pensa comigo. Jesus com os discípulos. Caramba, o pessoal está cobrando a gente aqui de imposto, rapaz. Você tem dinheiro? Não. E você também? Todo mundo duro. Todo mundo duro. Aí Jesus diz, quer saber? Ô fulano, vai lá e joga um anzol. Primeiro peixe que você pegar, a moeda está na boca. Aí você vai e paga o nosso imposto. Ah, está de brincadeira. Ah, está de zoeira comigo, pô. Eu vou jogar um anzol, vou pegar um peixe. Já para pegar o peixe já está difícil. Ainda vou pegar o peixe. Vai ter uma moeda na boca dele? É ruim. Vou não. Ah, então não vai ter a moeda. Vamos colocar, coloca a gente, se coloca no lugar desse discípulo. Jesus falando, joga lá o anzol. Honestamente. Você iria? Iria nada. Jesus mandou outro dia você botar a barraquinha, botar a garrafa de café na porta da tua casa. Mandou outro dia você começar com alguma coisa. Você não começou? Você ia jogar anzol? É ruim. Está vendo como Deus já respondeu? Os filisteus são vencidos. Está escrito aqui 1 Samuel 7, 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Nispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. E não é isso que acontece? O povo de Deus hoje fica com medo, fica temendo, porque tem dívida, porque tem aluguel para pagar, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu sempre preguei que a fé é o seguinte, para vencer com Deus, prosperidade, principalmente é assim, você coloca o pé, Deus coloca o chão, coloca o piso. Se você não botar o pé, ficar esperando aparecer o piso primeiro para depois botar o pé, não vai aparecer. Você não vai sair do lugar. Eu vou botar o pé e Deus vai botar o piso. Isso é fé, é se lançar. Povo de Deus com medo. É o que acontece hoje, as pessoas, até para vir para o altar, tem medo de pegar o que tem e dar, de pegar o que tem e botar no altar, porque o medo diz assim, e depois? E depois você vai comer o quê? E depois você vai pagar como? Se você pegar o que você tem, você dá? E depois? Como que você vai viver? Como que você vai pagar aluguel? Como que você vai pagar conta de luz, de água? Como que você vai comprar isso, comprar aquilo? E depois? Não, e depois Deus vai me honrar. Fé deveria ser isso. E depois Deus vai me honrar. E aí eu venho para o altar, Deus fala, eu obedeço. Eu venho para o altar, Deus fala, eu obedeço. Eu venho para o altar, Deus fala, eu obedeço. Daqui a pouco eu estou lá em cima. Eu venho para o altar, Deus fala, eu não obedeço. Deus fala, eu não obedeço. Não tem como ele honrar. Aí realmente eu estou dando, 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 e chega uma hora que eu não tenho mais nada para dar. Porque a resposta que veio, porque eu dei, eu não coloquei em prática. Porque era para ser multiplicadora aquela prática. ia trazer aquela, ia devolver aquela oferta multiplicada. Tem gente agora morrendo de medo de ser despejado. Morrendo de medo de não ter o dinheiro de pagar o aluguel. Morrendo de medo porque está devendo para a giota. Morrendo de medo porque quer comer, não tem dinheiro. Quer pagar, não tem dinheiro. Quer comprar, não tem dinheiro. Aí no versículo seguinte diz, Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filhos teus. Tem um monte de crente que todo dia manda, um monte de pessoas, todo dia manda nas nossas redes sociais, manda no nosso WhatsApp, ora por mim, ora por mim, eu tenho dívida, ora por mim, eu tenho que pagar, ora por mim, eu tenho que comprar, ora por mim, eu tenho que vender, ora por mim, eu tenho que vencer, ora por mim, ora por mim, não cesse de orar, ô bispo, ora, ô bispo, ora, ora, ora. Ana Cláudia que eu diga que é minha esposa que recebe as mensagens no WhatsApp. Ora, ora, o que que acontece? Preste atenção, não é que a gente não ora não, mas o que que eu quero que você entenda e abra a sua cabeça? O que que acontece quando eu não manifesto a fé? eu vou esperar que alguém faça isso por mim. O que que acontece quando eu não vivo a fé? Eu vou ficar dependendo da oração dos outros. Tem gente que ela pensa que quanto mais gente estiver orando por ela vai ser melhor. Não é que não é bom, não, é bom? É bom? orar uns pelos outros. Eu peço que você ore por mim, ore pela minha esposa. Todos nós temos que estar em oração. Mas o que vai determinar a mudança é a sua decisão. Eu posso ficar de joelhos aqui orando a noite inteira, o dia inteiro por você. Se você não reagir, não agir, não vai acontecer nada. A minha oração não vai mudar. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você. Para depois ele fazer. Vamos dizer, o vim aqui é com você. O vencer distância é com você. Dinheiro de ônibus, Uber, gasolina, o vim, o fazer, a sua parte é sua, não é de Deus. O natural é a nossa parte, o de Deus é o sobrenatural. com fé natural eu só recebo o que é natural. Com fé sobrenatural aí eu vou receber o que é sobrenatural. O que é fé natural? Que só traz natural. Por exemplo, quem tomou banho hoje? Tem que tomar, hein? Não tomou, não precisa nem falar nada. Mas fica tranquilo. Aí é você com com Deus. Você tomou banho hoje, o que você fez antes de entrar no chuveiro? Você entrou com roupa e tudo, que nem estou aqui de terno. Bom, vou tomar banho. Eu vou abrir o chuveiro aqui porque de repente não vai cair água. Você fez isso? Não. Você tira a roupa, entra sem roupa e aí você liga o chuveiro. Foi ou não foi? Por quê? Porque é natural. Você sabe que vai sair água. Às vezes não sai, mas você sabe que vai sair. É natural. É normal. Então o natural não precisa de Deus. Para o sobrenatural, aí a minha fé tem que ser sobrenatural. Tem que pagar uma dívida. Não tem dinheiro. Joga um anzol. Não, isso aí é sobrenatural. O peixe? E na boca do peixe? A moeda para eu pagar a conta? É sobrenatural. Como que eu vou saber se funciona? Eu tenho que fazer. Jesus podia fazer assim, plim, a moeda. Está aqui. Paga lá. Mas Jesus falou, tem que ir lá pescar. Tem que fazer a sua parte. Jesus chegou de manhã e os discípulos lavando as redes. Tem um peixinho aí para comer? Jesus já não sabia? Ei. Sabia. Ô, Senhor, não tem nada para comer. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Que isso, rapaz? É mesmo, é? Volta lá. Joga a rede à direita do barco. Pô, está de brincadeira. Eu joguei a rede a noite inteira tudo quanto é lugar aqui. Não tem direita, esquerda, para o pescador. Já joguei a rede tudo quanto é lado. Passei a rede e tudo. Tem nada. Joga a rede à direita do barco. Porque vai ter peixe. Como que eu vou saber se vai funcionar? Eu tenho que querer. Eu tenho que obedecer. Mas estou cansado. Acabei de lavar a rede. E para quem é pescador e já viu, a rede não é pequena, não. A rede não é desse tamanzinho aqui, não. Tem rede aí que são metros e metros e metros, dependendo do lugar. Tem rede de um quilômetro. Já estava terminando de lavar a rede. De novo. com sono, com fome, cansado. É, de novo. Só vou saber se funciona se eu obedecer. Tinha um mil rasgos. Vamos mudar agora de novo. Vamos colocar a gente lá no lugar deles. A gente ia de novo jogar a rede e ia nada. Seja sincero, ia nada. Aí eles foram. Disseram, ó, não é hora de pescar mais. Quem é pescador sabe que o melhor horário é a noite. Já está de manhã, o sol já clareou. Não tem nada. Mas você é pescador? Não, não sou. Você tem experiência nessa área? Eu não sou. E como você está mandando eu jogar a rede à direita? Mas sobre a tua palavra eu vou. Eu não acredito, mas eu vou sobre a tua palavra. Eu acho que não vai dar, mas eu vou pela tua palavra. Então vai mesmo que seja pela palavra. Não porque você crê, mas vai. Quando ele joga a rede, vem cheia. Que deu para encher dois barcos. Quase afundou o barco. Se quase afundou, encheu, derramou, sobrou peixe. Mas só funcionou porque houve obediência. Aí, porque eu não vou jogar a rede, eu fico pedindo para os outros orarem. Não está errado, não, a gente ora. Mas vai jogar a rede. Coloque em prática. Ontem, um pastor de uma outra denominação que já tinha falado comigo um tempo atrás, aí ontem ele veio no WhatsApp falando a mesma coisa. Estou ainda com esse problema de saúde, eu estou assim, estou assado, estou assado. Aí eu pedi para minha esposa, escreve aí para ele, pergunta aí se ele fez o que eu falei para ele fazer da outra vez. Se ele fez o que eu orientei. Aí ele respondeu, não lembro o que ele me orientou. Não fez. como que é o milagre, meu caro? Bênçãos, milagres, não são automáticos, não. Vem porque você provoca, vem porque você usa a fé. Aí diz assim, eles disseram, não pare de orar, não foi? Não pare de cessar, não foi? No versículo 8, aí no versículo 9. Então, tomou Samuel um cordeiro de mama. Numa outra versão vai dizer, um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Só depois que ele sacrifica o cordeiro que ainda mama, aí que ele vai orar. Porque sem fé, sem sacrifício, sem atitude, não tem reação de Deus. E clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe deu ouvidos. Está aí, você não estava perguntando por que Deus não me ouve? Está aí, porque para ele ouvir, sacrifício. Para ele atender, sacrifica. Para ele agir ou reagir à sua oração, sacrifica. ao povo, Samuel, ora, ora, continua orando. Samuel, o quê? Eu já sei o que faz Deus descer. Pegou o cordeiro que mamava. O que é o cordeiro que ainda mama, Senhor? É o carro novinho que o Senhor acabou de comprar, cheirando novo. Eu nem desfrutei, eu vou sacrificar. É o dinheirinho que acabou de chegar, acabou de sair. Resolve o seu problema, não, muda a sua vida, não, mas é o que eu acabei de receber. O cordeiro que ainda mama, o que é? É aquilo que você não poderia dar agora, não está nem na hora, não está nem desmamado. Eu nem usei ainda essa roupa, eu nem usei ainda isso, eu nem comprei o que eu ia comprar com esse dinheiro, eu nem investi onde eu ia investir, eu vou dar isso, é isso aí. É isso aí que Deus está te tocando para você sacrificar que Ele vai te atender nessa área que você está pedindo socorro. O cordeiro que eu vou sacrificar que ainda mama é aquilo que eu não estava nem pensando em dar, mas hoje é o meu sacrifício. Tem gente agora que ela estava juntando as moedas preparando para pagar uma dívida, tá bom, ela vai pagar uma dívida, mas vai ficar com 10. Resolve? Não. Então pega isso aí e bota no altar. Sacrifica. Tem gente agora, nesse momento, que Deus está tocando nela e dizendo você não estava há pouco pedindo vitória sobre esse filisteu, há pouco você não estava pedindo a cura, a libertação, a prosperidade, você não estava pedindo que essa causa saísse, agora há pouco você não estava pedindo que essa venda se efetuasse, que esse contrato se fechasse, então pega o cordeiro que mama, pega isso aí que hoje é o seu sustento, a sua última refeição, que hoje é o seu tudo, mas que não muda e que sacrifica. Que para um é mil, para outro é dez mil, para outro é cem mil, para outro é cem reais, para outro é cinquenta reais, é o que ele tem agora, é o tudo dele, mas que você vai sacrificar a Deus e vamos clamar. Você vai dar e vamos clamar, você vai oferecer e vamos clamar, vamos orar. Samuel sacrificou e aí clamou. Aí diz assim, e sucedeu, já vou terminar, que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Quando ele estava preparando o sacrifício, entregando o sacrifício, quem chegou pertinho, os inimigos. Ei, na hora que eu decido ir para o altar, na hora que eu acelero para sacrificar, o diabo também acelera, o diabo corre, o diabo luta, o diabo diz, não, eu tenho que parar, eu tenho que impedir, eu tenho que segurar. Parece que o problema aumenta. Quando você está decidido a ser fiel no dízimo, quando você decide sacrificar, quando você decide obedecer a voz da fé sacrificial, parece que o diabo chega mais perto, parece que o problema toma ferramento, cresce, sabe para quê? Para você deixar de olhar para o altar e olhar para o problema. Para você deixar de olhar para o sacrifício e olhar para a situação. Para você duvidar de Deus, para você deixar de sacrificar e perder o tempo degladiando com o diabo. Enquanto os filisteus estavam chegando, Samuel conclui o sacrifício. Entregou? Está aqui, meu Deus. Está aqui o sacrifício. Eu sei que o Senhor responde quando há sacrifício. Eu sei que o Senhor opera quando há sacrifício. Está aqui o sacrifício. Está aqui a minha confiança. Está aqui a minha fé. Está aqui a minha vida. Agora eu preciso da tua intervenção. Aí diz, e trovejou o Senhor aquele dia. Que dia? O dia que Ele sacrificou. Qual é aquele dia para a sua vida? O dia que você sacrifica. Vai ser hoje? Hoje Deus vai trovejar. Qual vai ser aquele dia? Você vai sacrificar quando daqui a mil anos, daqui a mil anos Deus vai trovejar. Trovejou o Senhor naquele dia com um grande estrondo pó sobre os filisteus. O trovão foi sobre os inimigos. Foi sobre o diabo. Aquele trovão, aquele estrondo foi sobre o inferno. Sobre quem estava se levantando. E o que que diz aí? E os confundiu. De tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. No dia que sacrificou, Deus trovejou, os inimigos foram confundidos, atordoados. E numa outra versão, ou historicamente vai dizer que o chão, a terra, no estrondo, pá, abriu. Pertinho ali. Estava ali os inimigos. chegou perto, mas não tocou no povo de Deus porque teve sacrifício. O chão abriu, eles foram aterrados. Enterrou ele. Você que vai sacrificar agora, você que vai sacrificar hoje, Deus vai trovejar no mundo espiritual que o teu inimigo, o diabo, o problema crônico, o antigo, a miséria, o fracasso, a derrota, vai ser enterrado. Vai enterrar. O inferno vai cair por terra, vai ser aterrado. Coloca na versão atualizada esse versículo 10 para mim, por favor, por gentileza. Só o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com o grande estampido sobre os filisteus. E o que está escrito ali? E os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Hoje é dia de enterrar o diabo, enterrar os filisteus, enterrar a miséria. Mas aí Deus chama você para o sacrifício. Então antes de orar, porque primeiro teve o sacrifício, pega o seu cordeiro que ainda mama. Pega o seu cordeiro que está cheirando leite. O cordeiro que ainda mama é aquela nota de 100 reais novinha que você acabou de pegar aí. Foi ali para pagar uma conta, saiu novinha. O cordeiro que ainda mama é a notinha de 200, que hoje é a maior nota do país. O cordeiro que ainda mama é um bem que Deus está te chamando para dar que Ele vai dar a vitória. O cordeiro que ainda mama, vou repetir, é mil. 100 reais, 50 reais, 10 reais. Cordeiro que ainda mama é aquilo que você não podia dar. Não estava na hora de dar. Cordeiro que ainda mama ainda não estava na hora de ser abatido. Um cordeirinho que ainda mama, um bezerrinho que ainda mama, ainda não está na hora. ainda não chegou o dia, mas tem situações que tem que ser Ele. Pega aí quem está pela internet, cordeiro que ainda mama, pega aí sua oferta, seu voto, pega seu dízimo, sua fidelidade, seus votos, já pega sua oferta de sangue, de sacrifício, tem aí as contas da igreja, hospital da alma, faz a transferência agora, Pix, transferência, pega aí agora, vai lá no caixa eletrônico, vai lá no banco, deposita agora. Ah, bispo, aqui na minha cidade não tem o Santander, não tem o Itaú, não tem caixa econômica. Aí eu vou lá na lotérica, chega na lotérica, a lotérica diz assim, ah, mas esse, hoje já excedeu o valor. Porque na lotérica, se você não sabe, tem uma certa quantia que eles podem receber. Aí cada um vai e deposita numa conta da caixa de uma denominação diferente, de uma instituição diferente, a lotérica não pode juntar montante, então, em alguns casos, por exemplo, a igreja, tem dia que na conta da igreja, pessoas indo depositar na lotérica, caixa econômica federal, mas na lotérica, tem dia que entrou 500 reais na conta da igreja, na caixa econômica, aí eu vou lá na lotérica para depositar 100 reais, a lotérica diz, já excedeu o limite. Aí na cabeça da pessoa, ela diz assim, ah, muita gente já depositou, não, não é não, é porque na lotérica, ela só pode juntar um montante por dia. Então, o que eu tenho que fazer? Se na minha cidade não tem caixa econômica, a agência, nem do Santander, nem da caixa econômica, nem do Itaú, se você tem conta, deposita na tua conta, e aí você transfere via aplicativo para a conta da igreja. Até a gente conseguir abrir conta em outros bancos. Mas o que eu não posso é deixar de ser fiel a Deus, é deixar de honrar a Deus, eu tenho que dar um jeito, nem que eu chegue para ele e fale, vem cá, eu não tenho conta em banco nenhum. Você tem conta onde? Ah, eu tenho conta no Banco do Brasil, por exemplo. Então, eu vou depositar para você, eu te dou aqui esses cem reais, você transfere para mim nessa conta da igreja aqui, no Santander, ou no Itaú para mim, ou na caixa econômica, do seu aplicativo, transfere e me dá aqui o comprovante. Pronto. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. E quando você quer, você está com a sua mente aberta. Você sabe que vai funcionar, você faz. Você não deixa para outro dia. Eu já disse, passa a dizimar todo dia. É mais complicado, principalmente dependendo do comércio, que você tem que fazer balanço, a conta, todo dia. É, mas vai valer a pena. Para a noite, o que eu vendi, o que eu não vendi, o que é meu lucro hoje? Cem reais. Vou entrar aqui na conta e já vou dizimar agora. Está aqui, meu Deus, minha fidelidade. No outro dia, de novo, e no outro dia, de novo. Você verá que a multiplicação vai ser maior, sabe por quê? Você não vai dar tempo para o devorador agir. À medida que você vem, que você recebe, você está sendo fiel. Nesse momento, você não estava nem preparado e nem pensando em fazer um sacrifício, um voto, mas Deus te tocou e disse, pega o cordeiro que ainda mama, sacrifica. Então vai. essa intuição é a voz de Deus, essa vontade que vem é Deus chamando. Obedeça, seja sensível. A voz de Deus é sutil, não é pesada. O diabo vem bombardeando, o filisteu vem com um monte de pensamentos derrotistas dizendo, não, 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 espera mais um pouco, agora não, isso não, isso não. Mas a voz de Deus é sutil, faça. A voz de Deus é assim, me dá, sacrifica, obedece. Se eu obedeço, Deus faz. A vontade de ser dizimista nesse altar do hospital da alma é Deus te chamando. Quando você, do fundo da alma, fala, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma e passa a ser, Deus te honra, Deus te abençoa. A gente tem que ser mais sensível a Deus. Joga um anzol que na boca do peixe está a moeda. Eu vou jogar, eu não vou discutir, eu não vou duvidar, eu não vou argumentar, eu vou obedecer. Você que está aqui na reunião, pega aí sua oferta, seu dízimo, pega seu tudo, se tiver que ir em casa buscar o bezerro que ainda mama, vai buscar e traz mais tarde, se tiver que ir agora no caixa eletrônico, se tiver que ir agora no banco, depositar, deposita, se tiver que transferir, transfere, mas obedeça que hoje ainda Deus vai trovejar e vai aterrar os seus inimigos. Hoje Deus vai trovejar e vai aterrar o inferno e você vai ter vitória. Amém? Pega sua fidelidade, seus votos, coloca aqui no gasofilácio, quem está aqui na reunião, quem está pela internet, transfere aí para as contas da igreja, manda no nosso WhatsApp o comprovante para a gente apresentar nas nossas orações e com certeza Deus vai lhe honrar, com certeza Ele vai lhe abençoar, porque sacrificou sangue, sangue, Deus vai trovejar. então fique em pé agora, vamos fazer a oração? Eu vou colocar o barulho de um trovão, você vai ouvir o barulho de um trovão, mas o diabo vai ouvir nesse barulho o grito de Deus aterrando Ele, aterrando, enterrando o sofrimento. No barulho do trovão, no mundo espiritual, o inferno vai entender que é o próprio Deus gritando, dizendo sai da vida desse homem, sai dos negócios dessa mulher, sai e o inferno vai ser esmagado. Coloque as mãos no coração, feche os olhos, do fundo da alma fala, meu Deus, eu tenho um voto de ser dizimista, fiel, nesse altar do hospital da alma e pela minha fidelidade nesse altar do hospital da alma, eu determino que as promessas venham se cumprir na minha vida. Fala, meu Deus, eu entendi a tua palavra, eu entendi a tua voz e eu estou pegando o cordeiro que ainda mama e estou sacrificando. Eu estou pegando aquilo que hoje seria o meu cordeiro que ainda mama. Eu estou pegando o meu sacrifício, a minha oferta de sacrifício e estou dando porque eu preciso que o Senhor venha com a tua intervenção. Eu preciso que hoje esse filisteu essa dívida, eu preciso que hoje essa miséria caia por terra, eu preciso que hoje essa porta seja aberta, que essa oportunidade apareça, eu preciso que hoje o milagre aconteça na minha vida profissional, empresarial, financeira, eu preciso que hoje o teu socorro, meu Deus, venha me alcançar. Então, meu Pai, eu estou disposto a pegar o cordeiro que ainda mama e sacrificar. eu estou disposto a pegar esse tudo que não resolve o meu problema, mas que hoje é o meu tudo, é o meu chão, é o meu sacrifício e eu coloco no teu altar, eu entrego no teu altar, a minha oferta, a minha vida eu coloco no teu altar. então vem, meu Deus, vem, faça trovejar lá na causa que eu tenho na justiça para ela sair hoje, para o juiz assinar hoje, faça trovejar naquele contrato que estava amarrado para ele ser assinado hoje, faça trovejar, meu Deus, naquela pessoa que faltava só uma assinatura dela para efetuar a compra ou a venda para que aconteça hoje, faça trovejar agora, meu Pai, no mundo espiritual, abrindo os caminhos que estavam fechados, trazendo oportunidade, trazendo prosperidade, faça trovejar na vida daquele que estava me devendo para que ele possa me pagar ainda hoje, faça trovejar, meu Deus, destruindo as portas que estavam trancadas em o nome de Jesus, diga, em o nome de Jesus, pelo meu sacrifício, pela minha fé, pela minha fidelidade, oh meu Deus, venha trovejar da minha vida, agora, venha trovejar, meu Pai, acaba com a miséria, acaba com a miséria, a terra, principada, potestade, infelma, todos os tribunos, planos do diabo, projetos de satanás, sejam aterrados, aterrados, seja livre de toda a miséria, seja livre de toda a pobreza, seja livre de todo o fracasso, seja livre, Deus está enterrando, os teus inimigos, Deus está enterrando, o espírito de miséria, Deus está enterrando, o espírito de pobreza, Deus está enterrando, todos os fracassos, derrota, espírito derrotista, pensamentos de conformismo, Deus está enterrando, toda a doença, toda a maldição, Deus está enterrando, todo o fracasso, Deus está enterrando, todo o mal, em nome de Jesus, Aumenta o som aí do seu celular, quem está pela internet, Aumenta o som da televisão, quem está pelo YouTube, esse trovão é Deus, fazendo uma limpeza na sua vida, esse trovão, é Deus dando ordem para o inferno, sair da sua vida, sair dos seus contratos, caminhos, enterra todos os demônios, que estavam nessa casa, nessa empresa, que estavam na vida, dessa pessoa, acabou satanás, mata os filhos teus, meu Deus, mata a miséria, meu pai, mata a pobreza, mata a vergonha, a humilhação, meu Deus, coloca as mãos na sua cabeça, agora, fecha os seus olhos, coloca as mãos na sua cabeça, Deus já te deu a vitória, Deus já te deu um milagre, minha amiga, meu amigo, os teus inimigos, toda a ação demoníaca, caiu por terra, toda a ação demoníaca, foi enterrada, Deus te dá a vitória agora, sejam abençoados, Deus abençoa, a sua empresa, os seus projetos, os teus negócios, a sua vida, se tu, a própria bênção, eu determino riquezas, portas abertas, vida abundante, regalada, venha, para essas pessoas, ter a essa pessoa, uma mente milionária, ter a essa pessoa, uma mente, milionária, meu Deus, abra a visão, dessas pessoas, sejam abençoados, coloque as mãos, no coração, e entenda que, a prosperidade, a abundância, a riqueza, é para a glória de Deus, a riqueza que Ele vai te dar, os bens duráveis, é para Ele ser glorificado, nunca, é para a sua glória, mas é para a Dele, então fala, meu Deus, eu quero essa riqueza, não para pisar nos outros, não, mas eu quero, porque eu quero ser coluna, na tua obra, eu quero para que o teu nome, seja glorificado, na minha vida, é muito bom, é maravilhoso, ter o melhor dessa terra, o melhor carro, a melhor casa, o melhor em tudo, mas isso não enche a alma, porque a alma, é preenchida, com o Espírito Dele, fala, meu Deus, eu quero o melhor dessa terra, mas eu entendo, que tudo vai ficar, sobretudo, eu quero a minha salvação, sobretudo, eu quero, andar na tua presença, sobretudo, eu quero ser salvo, sobretudo, meu Deus, que o dinheiro, nunca seja o meu Senhor, porque o meu Senhor, é o Senhor, Jesus Cristo, receba a salvação, receba a vida eterna, receba a consciência, de que o mais importante, é o nome no livro da vida, para você nunca se desviar disso, abençoa esse povo, abençoa essas pessoas, surpreenda essas pessoas, com as boas notícias, com a vitória, meu Deus, com o milagre, meu Pai, tem gente que vai sair daqui, terminando essa reunião, vai pegar o piserro, que ainda mama, e vai sacrificar o Senhor, responde meu Pai, honra meu Deus, é o que nós determinamos, sejam todos abençoados, dê forças meu Pai, para essa pessoa, estar aqui na tua casa, o máximo possível, no mínimo, essa pessoa vai lutar, para estar aqui, toda segunda, quarta, sexta e domingo, pelo menos esses dias, domingo, segunda, quarta e sexta, que essas pessoas, sejam abençoadas, hoje, amanhã e para todo sempre, e quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém, acabou, a vitória já é tua, fica na expectativa, porque o seu pedido, está chegando, a encomenda, está chegando, permaneça fiel, obedecendo a voz de Deus, que as promessas, já estão se concretizando, setor, a própria bênção, hoje, amanhã, e para todo sempre, Deus abençoe sua vida, bom dia, o nosso Deus, nunca falhou, e as promessas, que ele fez, estão de pé, eu sei, que o seu nome, é já, determine, a vitória, nesse momento, nessa hora, pela sua fé, sua fé, a vitória, que o seu nome, eu sei, nem quer, anko, eu sei, Obrigado.